Bom, bom dia a todos. Como bem colocou o Ronaldo, a gente tem medo de tudo que está saindo agora hoje em dia do STF. É sempre um cobertor curto, né? Cobre um lado, descobre outro. Vamos começar? José Aparecido, queria que você contasse para a gente um pouco do contexto dessa discussão. O que a tese trazia em si, em termos de discussão jurídica? E quais foram os impactos jurídicos que isso trouxe dentro da operação das empresas? Bom, bom dia, Cadu. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder participar e contribuir com o congresso que vocês realizam anualmente. Bom, essa questão do DFAO, como o Ronaldo colocou, né? A gente acompanhou a evolução das discussões e a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo em sede de repercussão geral, inclusive com uma modulação de efeitos. Mas seria bom a gente resgatar um pouquinho, né? De falso, a cobrança, ela veio instituída lá atrás com emenda constitucional 87. Eu me lembro que a gente passou o mês de dezembro trabalhando a adequação do sistema. Uma loucura, né? Você passar a tributar totalmente diferente da forma que a gente já vinha tributando. As empresas fazendo altíssimos investimentos para desenvolver e preparar seu sistema. Principalmente as empresas varejistas, né? Que tem uma operação muito descentralizada, muito abrangente. E logo na sequência teve a regulamentação aí do convênio 93. E passou-se então a um período de transição. Em que a gente recolhia aí uma parcela para o estado de origem, outra parcela para o estado de destino nas vendas interceduais para não contribuir. E de lá para cá, uma discussão foi ganhando força. Era necessidade ou não de se ter uma lei complementar amparando o que a emenda constitucional trouxe, bem como a regulamentação do convênio 93 e, posteriormente, as legislações internas de cada estado. E o Supremo, muito bem, manifestou e definiu que sim, né? Para esse tipo de cobrança, principalmente quando você define contribuinte, responsável, tem a questão de competência, base de cálculo, né? Local da operação, etc. Com base no artigo 146 da Constituição, é, sim, necessária a existência de uma lei complementar. Então, foi nesse contexto que se julgou em sede de repercussão geral o tema 10-9-3, né? Que se findou o julgamento em 24 de fevereiro de 2021. E a gente teve a publicação da ata no dia 3 de março, né? Do mesmo ano. E, como um detalhe, né? Na decisão, além da repercussão geral, o Supremo, ele ressalvou as ações em curso e também modulou os efeitos a partir de janeiro de 2022. Então, portanto, aqui a gente já enxerga dois reflexos imediatos, né? Quem já possuía a ação judicial em curso? E a gente tem um desdobramento disso, que é uma discussão que sempre vem à tona, né? Ah, mas eu entrei com a ação no dia seguinte que houve a decisão. E tem uma jurisprudência, ao meu ver, já até consolidada no STF, em que o marco para a contagem do prazo para efeitos de modulação ele deveria se dar a partir da publicação da ata. Então, o julgamento foi concluído no dia 24. Quem entrou com a ação no dia 25, 26, na minha leitura, estaria ressalvado do recolhimento do DFAO. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, em relação à lacuna que se ficou, né? O que vai acontecer a partir de janeiro de 2022. O que tudo indica os estados, tem informação que a gente tem, eles estão se movimentando aí em torno de um projeto de lei complementar para sanar essa necessidade aí que o Supremo apontou. E fora isso, a gente tem um embrólio operacional, né? Como que se dá isso na prática? E tem causado aí grandes transtornos operacionais para várias empresas, viu, Cadu? Entendi. E, José, você acha que, para quem entrou com a ação, para quem já tem essa discussão, né, caminhando, ou até mesmo para quem já conseguiu algum trânsito injulgado nas primeiras instâncias, a recuperação disso é tranquila? Mas, considerando o artigo 166 do CTN, como que as empresas visualizam recuperar o passado, aquelas que conseguem escapar da modulação? Aí, Cadu, a leitura que eu faço, eu divido ela em duas etapas, né? A primeira etapa é quem possui a ação tramitando antes do dia 3 de março. A meu ver, quem distribuiu a ação até esta data teria condições de, dali em diante, até dezembro de 2021, não pagar o default. É óbvio que, enquanto não há nenhum trânsito injulgado dessas ações, é importante trabalhar a matéria no caso concreto. Então, uma decisão liminar para não recolher, suspender a negligibilidade, ou mesmo para aquelas empresas mais conservadoras que entraram com a ação muito antes, né, empresas que entrou em 2018, 2019, e que vinham fazendo depósito judicial, nesses casos, ante uma eventual discussão de aplicabilidade do artigo 66, me parece que quem já vinha fazendo depósito judicial estaria aí relativamente amparado para recuperar esses valores, principalmente que o STJ já decidiu em outras oportunidades, né, que depósito judicial não teria, não ensejaria a incidência do 66, mas aquelas empresas que entraram com a ação e não fizeram depósito judicial, me parece que, para recuperar alguma coisa do passado, vai enfrentar uma discussão um pouco ingrata, né, superar o artigo 66 nessa dinâmica que a gente tem hoje no varejo, eu diria que é pouco provável que se tenha êxito, né. Tá certo. Apenas esclarecendo para os nossos ouvintes, né, quem não tiver ainda uma familiaridade, o artigo 166 do Código Tributário Nacional resguarda a restituição do imposto para quem foi o contribuinte de fato, para quem arcou com o ônus, né, e nesse contexto, me corrija se eu estiver errado, José Aparecido, nesse contexto você, significa que quem não entrou previamente com a ação e vem fazendo o depósito judicial do default desde lá de trás, mesmo tendo o trânsito em julgado, anterior à data da sentença do lead case, terá problemas em restituir, porque quem teria de fato direito à restituição seria o consumidor final ou o cliente não contribuinte que pagou o default na nota fiscal. Seria mais ou menos esse resumo. Exatamente, aí só complementando a dinâmica do artigo 166, ele prevê a recuperação, né, o direito da recuperação, a quem, de fato, teve o ônus do tributo ou se, nesse caso, estiver autorizado por quem teve este ônus a recuperar, né, então, é um tamanho, de novo, é uma dinâmica muito complexa. Imaginando um varejo nacional, você teria que pedir uma autorização para cada cliente que você vendeu. Exatamente. Praticamente impossível. Cris, você está com o seu áudio resolvido? É, prazer em estar aqui com vocês, compartilhar esse debate com pessoas tão ilustres. Desculpa pelo ocorrido, eu estava com eco, eu estava em duas salas... Tudo bem. Olha isso. Que bom que resolveu, Cris. É, ainda tem, tudo resolvido, vamos lá. Tá bom. A gente queria ouvir de você, Cris, em termos de aspectos práticos na operação, a Gran Cru, ela tem uma operação de e-commerce muito forte, assim como a Magalu também, o que você enxerga agora na operação, nessa decisão do Supremo em termos de vantagens e desvantagens, em termos de cenourinhas e armadilhas no caminho? É, eu acho que é uma pena, mas eu vejo mais armadilhas que outra coisa, né, Cadu? Uma das coisas, assim, que todo mundo começou a dar pulinhos de alegria foi, ah, vai acabar a GNRE. A gente está com uma operação um pouco recente, né, em outro estado, e ainda não tem todas as inscrições do Instituto para fazer o recolhimento uma vez por mês, então continuamos em alguns casos, e até por conta da pandemia, os estados ficaram parados com esses processos, nós estamos com processos desde agosto do ano passado, aguardando decisões aí com os estados, principalmente norte, nordeste, enfim. E aí o povo todo feliz, ah, vai acabar a GNRE, acabou de falta, eu falei assim. É do engano, né, meus amigos, porque a gente tem que continuar recolhendo, porque não tem nada a ver um assunto com o outro, né, o fundo de combate à pobreza, ele é da operação, propriamente dito, ele não está falando de recolher uma diferença para um estado e para o outro, ele é uma tarifa do estado de destino e é cobrado em qualquer operação que se faça ali. Então, isso criou uma grande polêmica, né, porque, mesmo que acabe o default, você não tenha que recolher essa GNRE todo dia, você vai ter que fazer, às vezes, GNRE de centavos, né, em alguns casos, para produtos mais baratos, você recolhe GNRE de centavos, um trabalho gigante, né, processamento bancário e tudo por causa de centavos. Então, essa, acho que, para mim, foi uma das grandes armadilhas que todo mundo ficou bem triste com a notícia. Outro caso, até, que eu já tinha conversado nos bastidores aí com o meu amigo José, que está tudo muito confuso, né, o que vai acontecer? O povo fala, ah, agora eu não vou mais pagar SMS com a líquida cheia, eu vou pagar só o do interestadual, né, no nosso caso, importado, muda muito, né, de 25 para 4, eu falei, não, outra, outra pegadinha, porque eu acho muito difícil, e eu acho que o José também concorda comigo, que eles deixem de recolher a líquida cheia, seja para o estado de destino, ou volta a primeira legislação, que é você recolher a líquida cheia do estado de origem, né, não sei como vai ficar, não sabemos, isso não foi normatizado, acho que é uma das grandes falhas aí, e é o que está deixando todo mundo muito preocupado, é como que fica isso depois. Então, assim, eu e o José entramos no consenso de que é a líquida cheia, mas a gente não sabe, eu imaginava que ia voltar ao aspecto antigo, da líquida cheia na origem, e ele acha que não, que vai ser no destino. Então, assim, é muito polêmico. Cenourinha, meu amigo, não vi nenhuma. Uma pena. Você viu, José? Eu não vi. Depende, né? Uma pena. Ainda mais porque a gente não entrou com o processo antigo, então não vai ter como restituir, que nem o meu amigo ficou. Mas, estou complementando aqui, viu, Cadu, essa visão da Cris, eu acho que deve, alguns estados já estão posturando no âmbito do CONFAS, Procuradoria Geral de Estado já estão alinhados, muito provavelmente vem um projeto de lei complementar para a partir de janeiro essa dinâmica ser restabelecida. Eu acredito que é pouco provável que se volte à dinâmica anterior a 2015, porque foi um esforço muito grande dos estados em fazer essa transição, né, recorrer uma parte para a origem e outra parte no destino. Eu acredito que eles não vão jogar isso fora. Mas tem um outro aspecto operacional que está gerando grandes transtornos para as empresas, que é em relação às operações, né, de venda a não contribuinte, a consumidor final, principalmente para as regiões, para a região Nordeste, os estados da região Nordeste. Ainda, infelizmente, tem uma prática que foi muito usada no passado, que é a prática de retenção de produtos na barreira, né, e muitas empresas que não têm uma ação judicial tramitando, não têm uma decisão liminar, não têm um depósito judicial para ver suspensa a exigibilidade deste faldo, quando tenta passar nessas barreiras sem o recolhimento da guia, os produtos são retidos, né, e, infelizmente, é uma prática, na verdade, o nosso judiciário já pacificou, não pode ter retenção em barreira, é uma prática ilegal para fim de cobrança de tributo, na verdade, ele pode autuar, sim, mas liberar o produto, o caminhão para seguir o seu transporte, né, e isso vem gerando uma outra complexidade, porque daí você tem que entrar com mandato de segurança com outro fundamento, né, de retenção ilegal, de sanção para fim de recolhimento de tributo, que é vedado, para poder ver liberado esse produto, esse caminhão, e quem é prejudicado, mais uma vez, né, são os nossos clientes consumidor final, então, é uma outra situação do ponto de vista operacional que vem agravando, né, com essa decisão, mas acho que é importante quem opera para essas regiões que se tem ao menos aí uma decisão judicial para não recolher o DFAO, que tenha depósito judicial ali, demonstrando a suspensão da irresistibilidade, você, diante dessa decisão do STF, você simplesmente parar, falando, não vou pagar mais o DFAO, você não tem uma decisão não parando, você tem essa questão da modulação, ressalvando somente quem tem ações judiciais, você vai ter problema de barreira, né, independentemente da situação do caso concreto de cada empresa, de novo, a retenção da mercadoria na barreira por falta de recolhimento de tributo, ela deve vir acompanhada de um alto de infração e o produto não pode ficar retido, né, infelizmente, muitos estados estão orientando as barreiras fiscais a reter o produto e não o liberar, e aí a gente precisa utilizar de outros mecanismos, mandar de segurança para liberar esses produtos e até, se for o caso, invocar descumprimento de ordem judicial e invocar apoio de forças policiais porque é uma atitude ilegal. Tá certo, concordo, a gente vive esse problema também, realmente, trafegar com mercadoria no Nordeste é complicado. E vocês têm visto também um novo tema sendo pautado no STF a respeito da legalidade, da constitucionalidade da alíquota de 4% interestadual para os importados. Isso daí também afetaria de uma certa forma na composição do diferencial de alíquota, né? Com certeza, com certeza. Eu ainda, para ser sincero, eu ainda não vi muito essa parte que eu acho que o DeFal tomou uma proporção tão grande para a gente, né? Fora a DC 49, né? E que essa realmente ainda não tomou culpa. Complementando até o que o José falou, eu acho assim, o povo está tão desesperado com esse assunto povo que eu digo governo, né? Os estados estão tão preocupados com essa normatização, com essa decisão do Supremo, que para nós até agora não mudou absolutamente nada, né? Continuamos recolhendo mensalmente para onde temos a inscrição de ST e para onde não temos vai com a guia, o comprovante de recolhimento, aquela coisa chata, enfim, que e aí, mesmo assim, né? Que é obrigado para não dar problema e mesmo assim dá problema, né? Por exemplo, o Nordeste, né? Voltando, Ceará é um estado que está lá, anota o Danf, né? A gente não tem grandes problemas, a gente já vai com o Danf completo, com a GNRE e o comprovante de pagamento todos juntos, grampeados e eles param, retém todos os mercados, eles já tiveram por uma semana 50 notas fiscais com as guias anexadas, é uma coisa absurda, bom saber, José, bom você ter falado porque eu não sabia que era ilegal, vou procurar esses meus direitos, porque eu fiquei com o recurso que eu tenho no Paralegal dedicado só a este caso do Ceará, só essa, por uma semana, ela não tinha outra tarefa a não ser ficar o dia inteiro pendurada no telefone, comprovando, reenviando por e-mail, no, é, falando com os fiscais, mostrando que estava tudo pago, estava lá, grampeado na nota, mas é um tormento e assim, toda semana é um Estado que faz isso, é impressionante. A gente sabe que tudo no tributário causa um efeito borboleta, né, a gente, uma coisa não muda, só uma coisa muda várias. Nesse sentido, José, me conta a sua opinião no caso dos contribuintes que já possuem ação transitada e julgada para excluir o ICMS na base do PIS e COFINS e também possuem a ação para não tributação do DFAO. Nesse caso, como que o DFAO compõe ou deveria compor a base de cálculo do PIS e COFINS? Caberia também a exclusão do DFAO? Cadu, eu acho que, como você bem disse, no tributário uma coisa está sempre ligada à outra, né, então, a gente brinca muito aqui na empresa, tudo que a gente vai fazer você precisa ter uma visão 360, né, não só de impacto no negócio, mas de impacto dentro da própria dinâmica tributária, né. Eu acho que a questão da exclusão do CMS é uma situação que já está aí bem consolidada, muitas empresas já tiveram essas ações transitadas em julgado, boa parte dessas empresas, essas ações já transitaram em julgado e já decorreu, inclusive, no prazo de eventual hipótese de rescisória de dois anos, e acredito que o Supremo não deva trazer nenhuma situação diferente do que já foi posta, principalmente pela própria dinâmica que foi ser adotada desde a decisão do leading case, né, já se passou muito tempo, não, na minha leitura, este case, ele não possui os requisitos que seja uma eventual modulação, principalmente da forma que a fazenda vem insistindo, me parece que no próprio voto da ministra Carmen, ela deixou bem claro o ICMS que precisa ser retirado da base de cálculo, essa insistência aí da receita, da fazenda, em querer discutir se foi efetivamente recolhido ou destacado, na minha leitura, não faz sentido, o ICMS, tem que ser o ICMS da operação e ponto, não existe três tipos de ICMS, dois tipos de ICMS, o tributo ele é um só, que existe e são dinâmicas de recolhimento do tributo, um é substituto, ele é substituído, outro recolhe por antecipação, tudo mais, e eu acho que em relação a um reflexo disso, no DFAO, se uma vez o ICMS ele compôs a base do PIS e COFINS e a companhia está amparada por decisão judicial transitada e julgada principalmente para que o ICMS não componha mais a base do PIS e COFINS, ele tem todo o direito de excluir o ICMS. Com detalhe, tem algumas empresas que possuem suas decisões, o dispositivo de decidir, das razões de decidir no caso concreto, é claro qual que é o ICMS, e óbvio que tem algumas decisões que ela não deixa muito claro, principalmente por esse motivo que eu coloquei, para mim o tributo aí ele é um só, não tem que você ficar fazendo distinção qual que é o tributo. Então, a minha leitura é que sim, a gente tem totais condições de caminhar com as duas situações conjuntamente, não tem problema nenhum, principalmente o fato daquela empresa que está fazendo, tem ação de falta, faz depósito judicial, está claro que o ICMS ele compôs a base, né, e uma discussão ela é diferente da outra, né, uma em relação aos estados que te impôs uma obrigação legal sem respeitar os limites constitucionais e a outra em relação à União que é que quis cobrar um tributo sobre um imposto fazendo parte da base de cálculo daquele tributo. Está claro, está claro. Concordo com você, tem toda razão. eu também sou partidário de que a gente deva o correto seja considerar o ICMS da operação aquele que compõe o preço que compõe o faturamento logo que compõe a receita bruta. É nesse sentido que me surgiu essa dúvida justamente pelo DFAO compor o faturamento. O DFAO ele é um ICMS que compõe a carga tributária além do ICMS próprio da operação. Muito bom. Olhando daqui para frente olhando para o futuro vocês acreditam que uma falta de regulamentação disso até o ano que vem ou seja não havendo uma lei complementar até dezembro que possa ou como muitos argumentam até setembro para que se respeite o prazo nonagesimal não havendo essa nova lei essa regulamentação de um novo DFAO ele deixaria de ser cobrado a partir de janeiro. Isso refletiria no melhor preço ao consumidor isso daí o consumidor teria um aumento real no poder de compra ou vocês acreditam que isso seria compensado dentro da cadeia por outros ajustes de margem? Cadu eu acho que dificilmente isso vai acontecer e se eventualmente não vier uma regulamentação os estados vão se movimentar para voltar a cobrança da forma que era antes os estados não não tem capacidade financeira de absorver essa perda é uma perda significativa então a minha leitura é essa eu acho que não vai não vai ter um reflexo de preço não acho que vai restabelecer Cris está no mudo Cris Desculpa pessoal e eu acho a mesma coisa eu acho que em nenhum momento o estado os estados vão deixar isso assim de graça vão perder isso vão compensar de alguma forma refletindo o que a gente conversou hoje mais cedo eu concordo com ele que é difícil foi tão longo o processo do ICMS da partilha acho que todo mundo lembra que loucura que era 80-20 60-40 40-60 20-80 foi muito difícil botar aquilo em sistema para calcular para fazer para emitir as guias a correria que foi e você perder tudo isso e também por óbvio os estados já estão contando com essas receitas mas de qualquer forma se não houver regulamentação eu acho certo que o estado de origem vai cobrar isso porque está nos regulamentos do ICMS então não vai adiantar eu acho que aí volta realmente de novo eu não vejo nenhuma cenourinha nessa nova legislação ao contrário eu acho que ela confundiu todo mundo todo mundo gastando com o advogado para entrar com o recurso com o ICMS e tudo mais e o que é pior as coisas não estão avançando não tem nada sendo aprovado não tem nenhuma regulamentação está todo mundo bem perdido agora ainda vai vai se agravar provavelmente por conta da discussão da alíquota de importados e vindo ao mundo tributário né gente é bem isso para que ser simples a gente pode complicar né eu estava brincando um bocado diante dessa situação do que fala agora tem essa possibilidade aí da decisão do supremo em relação a alíquota dos importados mas o que se decidiu no âmbito da ADC 49 talvez seja melhor focar os esforços na reforma tributária cara vamos partir logo para o IBS né é tipo caos né a junta as três é tipo caos formado Cris uma curiosidade você que tem um canal de report né do grupo para fora como que você explica a gente não tem um canal hoje não né na Gran Cru não eu tenho um canal de report para o aqua capital né para para os investidores mas não para fora é que assim na verdade eles são os canjeiros eu acho que eu posso fazer a pergunta a mesma pergunta nesse cenário para vocês que reportam então para investidores né que tem que traduzir essa informação acho que esse é o meu ponto aqui como traduzir tudo isso para aquela pessoa que é gestor que não é tributarista sim é bom o problema é que os investidores eles são estrangeiros alguns deles né as pessoas físicas cara é o caos aí assim alguns me dão uma resposta não você vai ter que conseguir fazer alguma coisa não você tributarista você vai ter que conseguir você vai ter que mudar isso pensa em alguma coisa resolve não dá para tudo isso não dá para fazer dessa forma não sei se o José passa por isso de ter que fazer mágicas né dentro da área que é mágica eu vou fazer o que veio uma norma eu não posso aceitar aquela norma porque aquela norma complica a operação da empresa então essa é a resposta que eu tenho já tive essa resposta várias vezes é é um tormento né gente a gente fica que nem doido eu fico o tempo todo Cadu você pode falar comigo Cadu me atende que hora que eu posso te ligar fico lá nos grupos procurando os amigos porque é uma loucura né eu acho que é um desafio constante né qualquer assunto tributário que tem acontecido muito tem um impacto enorme né isso vem sendo ganhou muito espaço principalmente depois da decisão do Supremo e da exclusão do CMS né e aí sai uma matéria sai lá uma notícia no valor econômico que disseram os investidores super antenados os caras querem saber e aí qual que é o impacto para a sua empresa né então a manchete sai lá Supremo dá ganho de causa aos contribuintes não tem mais pagamento de default ou recolhimento de default o cara quer saber aí como é que você vai explicar para o cara que contribuinte ganhou mas não levou ele ganhou mas como ele não tem ação judicial ele não fazia deposta e tem um meia meia ele não vai conseguir recuperar o passado com muita sorte daqui para frente só que daqui para frente é se ele tiver uma liminar porque senão o Estado vai cobrar ele vai parar o caminhão na barreira e o daqui para frente é até dezembro porque provavelmente a partir de janeiro volta a cobrança então o cara ouve isso e fala não entendi nada né e assim infelizmente é assim né o cara não sabe o que está falando porque o valor econômico falou que a gente ganhou exatamente eu tenho certeza que você conhece tributário é bem assim né Jovem exatamente você ganhou só que não não serve né a resposta é complexo demais é a imprensa muitas vezes dificulta a nossa vida né eu lembro quando teve uma decisão do também da Suprema Corte a respeito de contribuição previdenciária não me lembro agora qual a verba que eles julgaram constitucional a cobrança e a matéria que saiu foi STF inclui com verba X na contribuição previdenciária e na verdade todas as empresas estavam discutindo a não inclusão ou seja incluíam na prática o dia a dia é a inclusão o STF concordou com a inclusão e a matéria veio o STF inclui todo mundo ficou pensando que era uma nova tributação o pessoal o pessoal do conselho de administração já queria saber qual era o impacto na operação da inclusão é é sempre essa questão né é exatamente o board normalmente ele é comercial ele é ver números então assim ler uma matéria dessa é exatamente o José falou ai quanto eu vou ganhar falou que eu ganhei falei não filho não ganhou foi exatamente não mudou nada é só pegadinha não tem cenourinha pois é pois é bom e seguimos acompanhando né eu acho que esse esse ganhou e não levou que o José colocou é um pouco da nossa realidade né a gente nunca sabe de fato se aquela decisão qual vão ser os subterfúgios que o próprio fisco né vai adotar para não aplicar a decisão na sua totalidade ou até mesmo jogadas jurídicas né que a procuradoria pode pode recorrer para minimizar o impacto é se me permite uma pergunta vou aproveitar essa esse frio fantástico aqui hoje se eu recebo uma consulta então por conta de novos negócios que podem chegar ao Brasil né a gente não sabe como é que vai ficar a realidade com essa pandemia hoje o que eu digo então para o pessoal fala assim olha a gente já pode com segurança então não aplicar nenhum diferencial de alíquota a gente ainda vai enfrentar discussões com os estados depende de resolução do senado não depende de resolução do senado como é que fica esse cenário para quem vamos dizer não está tentando recuperar nada mas quer de alguma forma começar uma operação no Brasil legal José você quer reforçar aquele comentário que você havia feito nesse sentido eu diria Ronaldo que ele é incerto ainda né a gente carece de uma regulamentação né eu acredito que deve vir uma regulamentação e a lei complementar para sanar a inconstitucionalidade apontada pelo Supremo e se numa eventualidade isso não acontecer muito provavelmente a partir de janeiro os estados vão voltar aos idos de 2015 e vai querer uma cobrança integral no estado de origem porque eles não têm capacidade financeira de suportar essa perda né mas do ponto de vista de segurança jurídica hoje é difícil né você cravar 100% para um investidor que quer abrir um negócio qual que vai ser a dinâmica ou se é aquela dinâmica ela está isenta de qualquer risco infelizmente esse é o sistema tributário que nós temos no país hoje eu ficaria no conservadorismo de manter por enquanto enquanto tem estamos discutindo para não trazer o risco para a operação né Cris e aí botar lá na pontinha é hoje para mim assim na nossa operação mudou absolutamente nada né justamente pela falta da reclamentação e do risco que você tem se você não recolhe né se hoje recolhendo eu já tenho a retenção imagina se eu não recolhesse é então assim Ronaldo eu acho que para os novos investidores é falar ó está em discussão mas chance muito remota de cair e e provável de ficar regulamentada botaria na pontinha porque os caras pensam em conta então não tira isso da pontinha não perigoso e só um aspecto técnico importante é se o cara quer ver hoje montar uma operação hoje pela decisão do Supremo ele não estaria isento de recolher o DeFal DeFal lembrando né ele só ressalvou as ações que estavam em curso então provavelmente essa empresa não tem ação em curso então não estaria amparado bem lembrado muito bom quer dizer que o pessoal lá do meu grupo do WhatsApp que estava triste com a decisão tem razão então é isso total total razão sim Ronaldo porque assim é o que o Cadu comentou né a única coisa que acontece é o a gente tem que dar explicações do ganhou mas não levou pode no final pessoal pois é pois é bom pessoal infelizmente o nosso o nosso tempo é curto né a gente poderia ficar aqui discutindo por horas esse assunto e tantos outros né é é verdade se vocês quiserem alguma passar alguma mensagem final alguma coisa fiquem à vontade se não a gente pode finalizar então eu quero agradecer demais a presença do Zé Aparecido presença da Cris sempre com a gente aí nos eventos né Cadu nosso nosso guru orientador aqui muito bom obrigado pelo debate gente foi ótimo foi fantástico eu espero que tenha acrescentado com certeza acrescentou muito aí para a galera que está assistindo eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês com essas mentes brilhantes grande abraço bom evento boa semana toda